Bom dia para quem chegou atrasado aí, online, bom dia para quem está chegando aqui aos pouquinhos. Vamos começar a nossa aula para a gente não perder tempo, né? Bom, só assim, guarda o óculos, tá? Se não, vou ter que deixar na coordenação, aí na hora de ir embora você pega, tá minha filha? Vamos lá. Semana passada, nós começamos a dar início, né? No capítulo 7, sobre artivismo. Ninguém nem me perguntou a respeito desse nome, né? Então, é ativismo, a palavra certa seria ativismo, né? Mas aí ele fez uma mistura, né? De ativismo com arte, né? Artivismo, né? E, com relação a isso, nós demos início a falar sobre a pintura nas paredes, né? A arte na rua, né? Com relação a isso, aqui no nosso livro, daqui a pouco a gente vai voltar, o autor fala de vários tipos de artes na rua, não só o hip-hop, que é a dança, não só a pintura em tela ou na parede, né? Festival, né? De skate, essas coisas todas, que também estão referentes à arte na rua, mas também com relação ao artista se mostrar, tá? Então, eu quero mostrar para vocês, chegando na semana passada, eu mostrei um vídeo, um vídeo para vocês sobre a história do hip-hop, não foi? Não foi, gente? Agora foi. A página... O livro, né? Começa lá, o capítulo 7, começa na página 86, tá? É, nós chegamos a ler... É, aí nós... Eu quero entrar com vocês hoje na página 92 e 93 do livro. Bom dia. Bom dia, tudo bem? A página 92 e 93 do livro, aonde... Aonde vai falar sobre o movimento artivista, né? E tudo que ele envolve. É... Fala, meu bem. Isso aqui é o quê? São as provas. Posso deixar para o finalzinho? Porque senão vai acabar com a minha aula agora. E vai todo mundo na... Uma Mariana da Vila, né, minha linda? Nossa! Um Richard da Vila, né? Vai querer... É, representação. Vai querer ver boletim, vai querer ver tudo, né? E aí não vai dar certo. Então, quando estiver no finalzinho da aula, eu começo a entregar. Vou só fazer o seguinte. Só vou pedir para vocês irem assinando, que aí já adianta, tá? Vai saber aonde? Eu vou... Olha, vê o seu nome. Aqui, ó. Mariana, olha só. Professora. Fala, meu amor. Quem tem em casa, já pode pegar o boletim? Ah, isso aí. Depois você entra em contato com a escola, liga, tá? Que aí a tia Bete vai informar, tá bom? Aqui é só o pessoal que dá presencial. Aí você vai procurar seu nomezinho aqui na lista e assinar do lado, tá bom? Só isso. Vamos por fileira, tá? Aí você assina, passa para o colega de trás, e depois vai para essa, para essa, até chegar o fim e me entrega aqui, tá bom? Bom, então eu vou espelhar aqui para vocês um outro vídeo que eu separei de hip hop com relação à dança. Eu cheguei a falar, mostrar sobre a dança do hip hop para vocês. Mostrei ou não, gente? Ninguém fala nada? Não. Não, sim ou não, gente? Só pela metade. Não. Só pela metade, né? Não deu tempo de fazer tudo. Então, tá. Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui agora para a gente poder ter uma noção, tá? É bom azul ou preta, né? Que é, vamos ao tradicional. Normal, azul ou preta, normal, Mariana. Sem carnaval, sem florear. Sem florear, meu bem. Então, vamos lá. Vou espelhar aqui para vocês agora. Pedro, meu amor, fecha a porta. A porta, não. A pata-luz. Pode fechar até encostar um pouquinho a porta que o ventilador está ligado? Porque... Hã? Não, eu vou pedir uma coisa dessa para vocês, uma coisa tão difícil. Ninguém está pronto para ver você dar show aqui na sala, não. Eu tenho que desligar o som meu, né, gente? Vou desligar o meu som aqui, tá bom? Para não dar eco aí, não é isso? É. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 encarnando né brincando porque do jeito a gente é livre gente a gente dança do jeito que a gente sabe gente quer gente gente gosta professora tipo não sei o senso eu não aprendi do pessoal porque tipo vergonha bate aí né Olha quando a gente quando eu ia para as discotecas né antigamente a gente falava discoteca né a gente ia eu e o meu grupo né de amigos é a gente ia no tamoio a gente ia no sejope que tinha né Mauá também Mauá era negócio de samba né é mas a discoteca mesmo que eu gostava é tinha um passinho né não era esse passinho de funk não é tipo é como é que eu vou falar não é não é funk Melody não é como é que se fala e tem um outro nome que se fala não é da nossa época não sei não sei o que é isso não é da nossa época mas eu conheço quem respondeu foi Gilberto viu participação especial tio Gil eu sou dessa época você é dessa época né então você tem 18 anos gente agora só abrir um parêntese quando uma vez eu fui com a minha sobrinha lá no shopping antes da pandemia no ali no shopping da BR aí tava a noite nós vamos ver um e aí tava tendo o charme olha precisa ver tava lotada aquela praça de alimentação ali o pessoal dançando o charme se acabou ela fosse tia eu quero dançar aquilo ali falei só olha só minha filha nós temos que ir embora ela não tinha só um pouquinho menina olha a garota entrou ali não tinha nem 15 anos ainda ela tava tava com 13 ela entrou ali e ficou dançando aquele espacinho todo ali ficou encantada tava de casaco daqui a pouco ela tirou o casaco tinha segura aqui eu falei meu Deus é aqui que eu fiz peguei o celular e comecei a filmar né falei gente isso é coisa da família porque lá em casa todo mundo gostava meu irmão um dos meus irmãos né então o charme ele é mais assim tem um nível mais alto ou seja melhor na minha opinião na minha opinião tá gente cada um tem a sua opinião do que o funk e o funk que acontece a letra atrapalha o funk porque a letra deprecia muitas pessoas é fala muito de é coisas vulgares tipo sexualidade né rebaixa a mulher rebaixa o homem é a letra a letra fala também de muito apelo ao crime né é então é você não pode dançar uma música escutando esse tipo de letra aquilo entra em você e eu deu na minha opinião tá eu acho horrível mas o charme não já uma dança que você relaxa você já já faz aquele espacinho então a gente sempre fez assim né então a gente treinava em casa a gente ensaiava em casa a gente no grupo da igreja ensaiava a gente chegava lá nos nossos espaços diferentes daqui a pouco o tamanho do dançou aquele espaço fala meu amor eu me lembro de quando eu era pequena aqui na praça do grande a gente é o o baile charme aqui muito dia mas aqui hoje em dia não tem mais é não tem mais e charmeiro e funkeiro não se misturava quem é charmeiro é charmeiro quem é funkeiro é funkeiro depois que a praça ficava lotada é fala meu não é aí eu ficar um gosto de cada um né bom agora que onde eu quero chegar aqui gente pra gente concluir concluir não não me lembro foi foi ontem da pandemia 2019 como é que eu vou lembrar meu bem bom aí gente pra gente concluir aqui tá é eu quero mostrar um outro tipo de arte deixa eu tirar só meu whatsapp daqui eu quero é mostrar um outro tipo de arte que acontece na rua ou seja que dá oportunidade para as pessoas poderem ver é o que tem na rua porque que acontece é fala meu bem vamos fazer um trabalho sobre esse tema sim não vou pedir pra ninguém dançar não eu sei que vocês aqui são meio é duro todo mundo com a perna dura ninguém dança nada é é depois da pandemia vai voltar se deus quiser já tá começando a voltar né bom aqui que eu tô querendo mostrar pra vocês vamos lá meninos olhando pra cá é a pintura nas paredes é que nós vimos aí no nosso livro temos aí na página 88 do livro temos é com relação ao movimento artivista né então tem essa parte aonde que que acontece é a gente porque tem o carme que ninguém perguntou né mas eu já vou dizer porque que tem essa arte na rua porque as pessoas não tem dinheiro para ir nas academias né de belas artes né nos museus para poder pagar e ver uma obra de arte tem uma taxinha né e quando chega lá ela também de repente a pessoa não entende e essa linguagem da arte de rua ela fica mais fácil e é de graça por quê por exemplo esse aqui é do eduardo cobra né é só que a palavra cobra do nome dele é com k é esse artista eduardo cobra ele fez esse painel aí é em homenagem às vítimas né da do covid no mundo todo né não só é do brasil não no mundo todo e todas as religiões né é referente a é que não tem não tem escolhidos né é só esse país é só esse nível não então ele fez uma homenagem painel então o eduardo cobra ele é brasileiro ele era fichador e agora ele é grafiteiro já foi preso tudo né e agora ele é grafiteiro inclusive até esse assunto tá sendo pertinente nas outras turmas é sexto ano também tá falando sobre esse assunto e eu acho que o oitavo ano também tá falando nesse assunto o livro no geral tá falando sobre esse assunto tá então eu acabo é ficando repetitiva com relação a isso é vamos ver uma outra outra outro tipo de ideia né que aí me perguntaram na outra turma é sexto ano pessoa é e com relação a pichação a diferença é óbvio que a diferença né a gente pichação todo mundo sabe que é o que crime é porque que é crime o que tá limpando tá limpando tá sujando né é uma área própria é a privada e além disso eles não pedem permissão para fazerem se fosse uma uma pintura é que as pessoas olhassem entendesse né ou bonita os nossos olhos são inscrições mas não é são inscrições que é você não entende assinaturas você não entende e geralmente entra lá é tem código né é por exemplo eu fiquei sabendo que por exemplo é quando eles vão pichar é alguns lugares é quanto mais alto eles picharem né um lugar mais alto por exemplo uma torre um prédio alto né um muro altíssimo é significa que o cara é fera é porque ele é assim é foi se desbravando enfrentando um monte de coisa para poder conseguir colocar assinatura dele o mais alto possível o eduardo cobra ele tem um vídeo não vai dar tempo de passar aqui né depois vocês interessarem é ele tem um vídeo que ele fala é a respeito da do pichador né que um pichador não pode assinar em cima do da pichação do outro que é falta de de ética falta de respeito né vamos dizer assim é eles têm esse código entre eles eles têm as leis deles sair só que que acontece é é aqui tem até uma 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 crítica né a respeito disso aqui esse aqui é a pessoa que pintou e ali é não vou botar nada de coringa não aí aqui é vamos pular ali tem o outro né e aí que acontece esse aqui ó esse aqui tá fazendo uma alusão a esse aqui ó esse aqui é do é banxi é que eu já falei para vocês né um artista é britânico que é depois vocês vêm em casa gente curindo a hora que vocês quiserem tá se eu colocar aqui mas a gente vai perder o foco tá é tá podemos continuar a Isabela então tá minha linda então que que acontece o banco se é um é um grafiteiro é britânico que tem esse apelido de banco né mas ele não tem a identidade dele revelada a identidade dele é desconhecida né então é ele gosta de fazer algumas obras e as obras dele são tão reconhecidas lá fora né no país dele que as pessoas são tão valorizadas e as pessoas quando sabe que foi ele que pintou ele pintou ele pinta só nas madrugadas da vida né como todo pichador né é pichador no caso dele não é pichador ele é grafiteiro e é as pessoas já tem o reconhecimento dele porque ele trabalha com é extenso porque que é extenso é uma o molde vazado que é o trabalho que vou passar para vocês agora e faz a pintura é tão valorizar tão valorizada que as pessoas é quando sabe que foi ele que pintou ali tem gente que compra até o muro compra o muro você imagina uma sua casa que foi pintado pelo banco né lá na inglaterra a pessoa vai lá chega lá e fala assim pra você posso comprar o pedaço do seu muro que tá pintado pode não sei quantos dólares mil dólares sim aí você vende o muro pintado aí depois você constrói outro tem gente que até faz a pintura na parede ai vai que banco se né pinta aqui eu vou vender tem gente ficar rica só com isso né fala davi ele não pede autorização ele tem um grupo ele tem uma equipe e ele é prepara é ele ele trabalha junto com a equipe uma vez é dizem que ele quase foi pego né mas como ele tem a identidade secreta ele nunca mostrou o rosto dele e ele nunca disse qual era o nome dele então a equipe tava ali trabalhando o policial foi na madrugada pegá-lo né quem é banco se aqui você acha que alguém ia dizer ele fosse né que tivesse ali no meio ele ia dizer não sou eu 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 sou eu a polícia não teve como prendê-lo porque não tinha identidade né fala é o quê não é tem não tem uma ele tem uma uma um tipo de pintura é própria é a gente na arte a gente é quando vocês começam a trabalhar a pintar desenhar é eu gosto de olhar o trabalho de vocês cada um aqui tem uma identidade por exemplo é o dedo de vocês né tem a digital é única no mundo ninguém tem uma digital igual a de vocês não é a pintura também tipo de um traço de desenho cada um tem um você pode até copiar é do outro né tipo de pintura mas não vamos chegar um certo momento mas você vai puxar o seu traço o seu jeito de pintar porque é único também tá pode ser até parecido com os outros assim como nós nós seres humanos somos parecidos uns com os outros às vezes até confunde quantas e quantas vezes na rua você é filha de dona fulaninha eu falei assim não puxa parece a peça porque nós seres humanos somos parecidos uns com os outros né somos a imagem semelhança né é de de deus enfim agora eu quero mostrar para vocês é o vídeo sobre é pintura é o quê esse é do bando sim ah da menininha esse é o famosíssimo esse aqui é do banco também ó esse aqui ó esse não é dele não esse aqui não é do banco não é dele não é burguer king é legal né mas não é não é como é como o colega ali falou ele tem uma identidade diferente é como o colega falou às vezes alguém poderia de maldade né é assinar como se fosse ele poderia claro mas é ele com certeza ia é reclamar é dizendo que aquele trabalho não era dele é bom é agora vamos ver aqui é trabalho é pintura com estêncil aqui eu não vou botar na parede porque é é porque a gente não vai trabalhar na parede né mas não deixa eu só colocar um videozinho aqui bem simples que eu tinha até é reservado por isso que eu não gosto de tirar no whatsapp que eu já acho que eu tirei é que às vezes eu acho que eu vou achar aqui rápido mas não acho fala meu amor é acho que é por aqui eu é acho que é por aqui eu mas deixa eu ver esse vídeo aqui não é bem o que eu queria né mas de repente a gente você pode fazer qualquer molde vazado vou mostrar aqui pra vocês é vocês podem procurar também tá gente é porque aqui tem muito é como é que eu vou dizer artesanato né vamos dizer assim já para adulto né eu queria uma coisa mais simples para a parte escolar vou botar escolar vou botar escolar é mais fácil aí quer dizer é esse grafiteiro ele trabalha dessa maneira né com molde vazado ele é um cara assim muito é como é que eu vou dizer profissional mas ele trabalha com molde vazado já o artista deixa eu mostrar aqui para vocês o pessoal de casa agora vou espelhar para vocês é é cara eu posso pintar como com tinta com lápis de coco hidropor você pode pintar você pode pintar com o que você quiser você pode pintar com o que você quiser com giz de cera lápis de cor hidropor eu posso pintar com tinta eu sei deixa eu só mostrar aqui para segurar a gente pode tomar esse elemento aqui aqui ela está mostrando aqui ela está mostrando o molde vazado né molde vazado de um círculo de uma flor de uma florzinha de uma casa de uma estrela algumas letras com uma letra O também né vou dar uma adiantada aqui fazer isso rápido deixa eu ver acho que eu não vi esse vídeo ainda olha que bonito que ela fez uma cidade ó não eu estou falando gente você não tem que fazer igual o vídeo não bicha ó tem que fazer igual o vídeo eu estou dando só um exemplo um exemplo tá aí você vai ali ó e vai fazendo a pintura um molde vazado entendeu eu quero fazer também pode fazer simplesmente é por exemplo vou mostrar aqui para vocês o coração fala meu bem eu quero eu quero que nessa cidade também tenha um avião então aqui eu peguei uma imagem vou tentar vou ver se tem outra aqui se ela vai pintar ó ali ela está desenhando ela está mostrando como faz o molde vazado olha que legal o dela é bem sofisticado olha que legal agora ela vai começar a pintar fez um aviãozinho lá ó olha que legal olha que legal primeiro que eu vou fazer toda faz o giz boa quem quiser pegar o link aí pode pegar para ter uma ideia só estou adiantando para a gente não perder muito tempo tá olha que legal ela está usando com tinta mas pode usar tinta é pode pintar com lápis cor com hidropor tá novo com giz de cera com outra cor só estou adiantando olha olha como é que ficou show pode fazer espelhado olha que legal o cara está dando os exemplos o nosso primeiro modelo agora como é que ficou ele completo é escondir utilizando a nossa criatividade aqui eu criei um outro exemplo é que a gente pode é bem sim alô? alguém aí? eu achei que a gente vai ficar aí de novo mas acho que a prefeitura eu sei que é tudo só pra gente é o que? eu pensei que eu pensei que tinha caído só pra mim eu achei que minha internet tinha caído de novo eu tinha caído eu pensei que era minha internet bom olha só meus amores olha só vou fazer aqui um simples pra vocês ó é aqui eu tô com um papel é tipo cartulina tá? aí eu dobro aqui um pedacinho dele coisa bem simples tá? a gente já trabalhou simetria né? então eu desenho aqui a metade de um eu vou eu vou fazer direto que já tô acostumada peraí deixa eu fazer eu desenho aqui ó a metade ó desenho a metade de um coração um exemplo né? aí ó ó ó a papel dobrado desenhei metade de um coração aí quando eu corto vai ficar ó no molde vazado o coração eu posso fazer o que eu quiser eu posso vir aqui em cima né? e fazer uma folha ó folha de uma árvore ó fiz uma folha aí eu dobro aqui de novo ó posso fazer é uma casinha uma árvore o que eu quiser ó como eu já estou acostumada então eu tô fazendo rápido ó uma casinha aqui parece até uma setinha né? aqui em cima eu já faço é a árvore ó quem tem dificuldade né? é só desenhar primeiro tá aí depois que eu fiz isso eu vou e coloco no caderno tá? de desenho e vou pintando por dentro né? então eu coloco lá no caderno de desenho e vou fazendo a pintura ó ó lá por dentro vou fazendo a pintura ó quando eu tiro ó tá lá o formato o ideal eu posso fazer várias vezes eu posso fazer uma composição tá? é o ideal né? seria a gente é trabalhar com tinta mas aqui eu não trouxe tinta nós vamos trabalhar com hidropor tá? em lápis de cor Carmen e essa sobrinha que quando você é fez esse molde vazado saiu o formato do coração tá? e sobrou isso aqui o que eu faço com isso aqui? você pode fazer um trabalho com ele também ó olha que legal eu pego o coração que sobrou e ó faço isso aqui ó olha o efeito legal que eu fiz ó por cima do coração aí quando eu tiro o molde fica vazado ó que legal que fica ficam dois efeitos tá? com a figura e sem a figura tá? então vocês podem fazer um trabalho com esse efeito eu vou entregar um papel pro pessoal aqui na sala e eles vão ué você não esperou eu falar é vou entregar o papel pro pessoal eles vão criar o molde vazado e vocês vão fazer o de vocês aí tá? quem não tem tesoura aí é entrega pra mim minha linda por favor uma folhinha pra cada um aí vocês vão fazendo esse trabalho aí em casa tá? uma vez eu já não sei se eu já falei pra vocês né? como eu falo isso pra todas as turmas uma vez eu eu fiz um trabalho desse numa outra escola mas aí eu fiz com a com a turma mais velha né? nono ano nós fizemos do lado de fora no pátio e nós usamos é tinta fizemos vários é molde vazado cada um fez o que quis né? tinha gente que fazia na hora aí compramos uma lona e fizemos a pintura botamos esse molde vazado e fizemos a pintura né? é Carmen mas você usou tinta spray né? essa latinha aqui essa tinta essa tinta a gente geralmente não usa na escola porque ela é tóxica né? tem cheiro muito forte né? é você pode pegar a tinta guache diluir pegar um um borrifadorzinho desse tinta guache botar ela um pouquinho aguada né? e borrifar ali no molde vazado fica legal ó então você pega ó bota vamos botar a gente botou lá na lona aí foi lá e borrifou né? e na cor que a gente quis né? ficou muito legal a apresentação ficou muito boa tá? tá? e aí a pessoa vai fazendo a composição que quer né? com vários é várias imagens é lá a gente fez a troca né? teve gente que gostou do molde vazado do colega aí pegou fez a troca ficou muito bom tá? tá? fala minha flor hã? casinha? aqui? pode ficar pra você então amores semana que vem semana que vem tá? a gente corrige esse trabalho é o primeiro trabalhinho aí do do bimestre tá bom? trabalho com molde vazado tá? não esqueça tá? trabalho com molde vazado então vocês vão é é entrar aí na internet vão ver é o trabalho que vocês quiserem é que vocês acharem legal e vão pesquisar e vão fazer o que vocês quiserem bom? alguma dúvida? não é é Mariana é Pedro vão entregando aqui pra mim aqui são Pedro me ajuda aqui meu amor entrega provas e boletins do pessoal fazendo palco já tá grampiadinho aí tá bom? beijo pra todos até semana que vem tchau tchau Deus abençoe vou interromper aqui no salve só um minutinho vou interromper aqui e você fala tá? Deus abençoe 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 Obrigado.